João Pessoa em Linha Direta. João Pessoa em Linha Direta. Olá, muito boa tarde José Dias Neto, boa tarde a você que nos acompanha aqui no Olho Vivo, na marca da exclusividade Rede Diário do Sertão. Sou Luiz Adriano, estou aqui direto da redação do Portal Diário, aqui em João Pessoa, na capital de todos os paraibanos. Hoje, terça-feira, dia 4 de julho de 2023. Hoje, a nossa informação é na área da política. Hoje, pela manhã, aqui em João Pessoa, ali no busto de Itamandaré, houve um evento, um evento onde aconteceu a inauguração ali do boneco do Sansão da Toma da Mônica no busto de Itamandaré e quem esteve presente, logicamente, o prefeito da cidade, o prefeito Cícero Lucena, que é do Progressista e também o governador João Azevedo, do PSB e outras autoridades estiveram presentes neste evento. E nós sabemos que está se aproximando o pleito de 2024, se aproximando às eleições municipais e sabemos também que o prefeito Cícero Lucena é pai de Mersinho Lucena, que é deputado federal e sonda informações nos bastidores da política que Mersinho poderá ser candidato a prefeito lá de Cabedelo. Só que a situação é bem complicada porque lá em Cabedelo, o prefeito Vitor Hugo é adversário de João Azevedo e Cícero Lucena ainda está meio lá, meio cá, em cima do muro, ainda não se decidiu. E nós vamos ouvir o que João Azevedo disse à imprensa na manhã de hoje. Ele foi bem taxativo e uma das... a frase que ele usou foi Se não puder conciliar, vamos para a disputa. E vale salientar, ele disse isso ao lado de Cícero Lucena. Vamos acompanhar. Eu sempre digo, aonde for possível conciliar interesse, nós vamos conciliar. Aonde não for, nós vamos para a disputa, amiga. É assim. A democracia é nesse processo. Aonde não houver possibilidade de você ter a união dos partidos aliados, separa o município e vai para a disputa. O desentendimento em um município não vai refletir em outro de forma alguma? De forma nenhuma. Se você imaginar aqui o fato de um município decidir estadualmente, é uma leitura equivocada. Eu continuo a dizer, o PSB terá candidatos nos lugares onde ele terá viabilidade de eleger os prefeitos. No local em que você não tem viabilidade, você tenta fazer aliança. E do local em que você tem candidaturas com possibilidades reais de vencer uma eleição e você tenha aliados e que não há possibilidade de união, vai para a disputa. É assim. Na política funciona assim. E vamos para a disputa em alguns municípios mesmo com aliados. É assim. Eu mandei para ele não. Ah, sem dúvida nenhuma. Está aí, portanto, a fala do governador João Azevedo. João Azevedo que nós percebemos aí que a cada ano que passa, a cada eleição que se passa, João Azevedo se torna mais político do que nunca. Secretário do governo do Estado aí na era Ricardo Coutinho. João Azevedo hoje sagra-se aí um grande político e um grande articulador na política paraibana. Ricardo Barbosa, ex-deputado estadual, é pré-candidato pelo PSB lá em Cabedelo e espera uma postura aí do prefeito Cícero Luceno, assim como o João Azevedo também está aguardando essa postura do prefeito. De uma coisa nós sabemos, muitas águas vão rolar daqui para lá porque trata-se aí de Mercinho, que é filho de Cícero Lucena, que inclusive já foi até cogitado pelo prefeito Vitor Hugo como um possível nome, como um nome para possível pré-candidato na eleição lá em Cabedelo. Lembrando que Mercinho era vice-prefeito quando foi candidato a deputado federal, conseguiu êxito e agora está exercendo o cargo de parlamentar lá em Brasília. Vamos aguardar para ver o desfecho dessa articulação política. Mercinho será candidato? Cícero Lucena vai ficar ao lado de Mercinho? Vai apoiar Ricardo Barbosa lá em Cabedelo? Tem muita coisa para acontecer daqui para as próximas semanas, próximos meses concernente à eleição lá em Cabedelo. Essa é a nossa informação, meu querido José Dias Neto. Forte abraço a todos, amanhã nós retornaremos aqui no Olho Vivo com mais informações. Até lá, se Deus quiser.